Caríssimos irmãos e irmãs, presentes em nossa catedral, irmãos e irmãs que nos acompanham de suas casas. Se todos prestarem bem atenção, aqui na frente já dá para enxergar aquilo que nós queremos meditar nesta noite. A imagem do menino Jesus é uma forma artística, assim como todo presépio, para nós fazermos uma recordação da cena do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós todos gostamos de contar histórias ou de ouvir histórias, dependendo da idade de cada um de nós, gostamos de uma forma de arte ou outra. Mas todos nós já nos encantamos quando crianças, com as histórias que nos eram contadas ou feitos adultos, já contamos histórias para as crianças. Que história mais bonita a ser contada do que a do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é apenas uma história de um fato passado. Aqui eu quero introduzir com vocês uma palavra que é muito importante. O fato do evangeliário estar aqui, perto da imagem do menino Jesus, se destina a dizer-nos que hoje nós não estamos apenas contando uma história, mas estamos celebrando um mistério. Mistério não é uma coisa difícil de entender. Muito menos impossível de se entender. Mistério é parecido com o amor humano. Quanto mais duas pessoas que se amam se conhecem, mais tem a conhecer. É uma fonte inesgotável. O Natal é um mistério. Passamos a vida inteira celebrando o Natal, e quantas vezes viermos à igreja para celebrá-lo, ele terá coisas a oferecermos. O nosso mistério da redenção dentro do qual se encontra o Natal, ele inclui a encarnação do verbo, a palavra de Deus, ouvimos no Evangelho agora, veio habitar entre nós, tornou-se carne, fez morada vizinho da gente. E inclui o mistério do próprio Cristo que nasceu em Belém, para depois vir a entregar a sua vida por nós. Por isso nós celebramos o mistério do Natal, na Santa Missa, na morte e na ressurreição de Jesus. Nós não somos pessoas chamadas a assistirmos um filme, mas a entrar em comunhão com a vida do próprio Cristo Senhor. Deixem-me dizer-lhes coisas que vocês certamente já sabem. Quem é nosso Senhor Jesus Cristo? Não o reduzamos a um sábio. Se alguém quer dizer que ele escreveu algum livro, não escreveu qualquer livro. Sobre ele foram escritos livros. São Lucas, por exemplo, que narra o nascimento de Jesus, ele diz no seu Evangelho, que ele procurou ouvir as pessoas, a juntar e fazer uma narrativa organizada das coisas que aconteceram. Jesus mesmo, a única vez no Evangelho que diz que ele estava escrevendo, escreveu na areia e o vento logo apagou. Jesus Cristo não é um escritor. Seria muito pouco reduzir-lo a um sábio segundo a sabedoria deste mundo. Até porque o próprio São Paulo diz que Deus quis confundir a sabedoria dos inteligentes deste mundo com o mistério do Cristo. A cada momento, desde o seu nascimento, passando pela sua pregação, os seus milagres, até a loucura da cruz, ele subverte, inverte, transforma, muda tudo o que poderia ser critério humano para alguém pensar num Salvador para toda a humanidade. Jesus Cristo é um homem, sim. Não dá para ser cristão se a nossa fé não incluir a proclamação que Jesus Cristo é homem verdadeiro. Ele não é um ser extraterrestre que fez de conta que era homem. não. Ele viveu todas as realidades humanas, menos uma coisa, o pecado. Mas tudo que é nosso ele quis viver. Até para ajudar-nos a entender que todas as realidades da nossa vida humana têm muito valor, porque tudo foi amado por Deus. Jesus Cristo é homem verdadeiro, mas Jesus Cristo é Deus verdadeiro. Celebrar o Natal é algo que se deve fazer de joelhos, ou fisicamente, ou pelo menos no coração. Daqui a alguns dias celebraremos a cena daqueles magos chegados de longe que se inclinaram e entregaram os seus presentes e o adoraram. Vieram para adorar aquele menino. Deus verdadeiro, homem verdadeiro. Esse maravilhoso encontro que a oração dessa terceira missa do Natal celebra. Deus criou a humanidade depois, mais admiravelmente ainda, Ele restaurou, Ele fez renascer esta humanidade com a encarnação do Seu Filho que veio aqui e participou totalmente da nossa vida. Quem é Jesus Cristo? Salvador da humanidade. Esta bondade de Deus que apareceu, esta realidade, de muitas formas Deus falou para a humanidade, ultimamente falou através do Seu próprio Filho. Rei Senhor é chamado. É a própria Palavra Eterna de Deus feita a carne. Nasceu em Belém para nos resgatar, para nos salvar. É verdade da nossa fé. Ninguém se salva por conta própria. O que é essa salvação? É dizer que a minha vida não é um beco sem saída. Sim, proclamemos fortemente a salvação eterna mesmo. Não fomos feitos só para essa terra. O Eterno entrou na vida humana com o Natal de Jesus para quê? Para nos resgatar e levar a essa humanidade. para viver junto da eternidade, junto da Santíssima Trindade. A nossa fé cristã nos diz esta realidade e já aprendemos com a Escritura se a nossa esperança em Deus for só para essa terra seremos dentre todos os homens os mais dignos de dó. Entende o Natal quem acredita em salvação quem acredita em vida eterna. Quem achar que não precisa de salvação que não precisa de Deus no máximo vai pensar que o Natal é um teatro ou talvez uma festa de alguns sentimentos que rapidamente se apagam. Quem acredita na eternidade é capaz de não se emocionar apenas com o Natal. É muito pouco emocionar-se com o Natal. O Natal não é uma fonte de sentimentos mas é uma realidade de vida que traz também é claro sentimentos porque nós somos feitos de carne e urso. queridos irmãos queridas irmãs última coisa que não é sem importância a leitura do evangelho que nós ouvimos diz que aqueles que nele acreditam ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. O Natal nos faz irmãos porque nos faz filhos. Ninguém pode ser irmão do outro verdadeiramente se não tomar consciência e se não valorizar o fato de que você é irmão porque é filho do mesmo Pai que está no céu. Jesus Cristo veio a essa terra participou da nossa vida para nos dar a possibilidade a liberdade de proclamar que Deus é nosso Pai. Conclusão nós somos família dos filhos de Deus nós somos igreja celebrando o Natal de Jesus. Nos próximos dias nas celebrações que a igreja nos oferece nós vamos contemplar as pessoas que participam deste mistério. Amanhã depois de amanhã e no outro dia os amigos de Jesus Santo Estevam amanhã São João Evangelista dia 27 os santos inocentes dia 28 daqui a alguns dias na passagem do ano é a maternidade de Maria no dia da paz dia 1º de janeiro depois a festa de reis a epifania a manifestação de Jesus nós olhamos as pessoas nesses dias ainda sagrada a família é como se você chegasse ali perto do presépio e ficasse parado alguns dias para dizer assim agora eu quero observar os detalhes essa é a proposta nesses tempos que a vida que a igreja nos convida a viver que Deus nos dê a graça de aproveitar o mistério que estamos celebrando silêncio de meditação pessoal